E aí rapaziada, beleza? E aí rapaziada, beleza? PHzinho aqui, se te permitem mais um vídeo Rapaziada, mais um vídeo do canal Mano, hoje eu tô aqui com a presença ilustre Dela A melhor, né rapaziada Tô feliz demais, rapaziada, de tá Gravando esse vídeo aqui pra vocês Aparecendo a primeira vez no canal Tá rapaziada, vai comentar Ai PH, mas você já apareceu no Instagram Eu já pensava com o meu Eu já pensava com a outra pergunta, Gabi Mano, o canal é a primeira vez que eu tô aparecendo aqui Rapaziada, botando a cara aí pra vocês Enfim, rapaziada, queria estar agradecendo a vocês aí Pelo 100k e falar, mano Como eu sempre digo, essa marca não é uma marca só minha É uma marca de todos nós aí, rapaziada Então, mano, já vai deixando aquele like aí Já mostra a força aí da própria mobiladora, mano E é nóis, eu amo vocês demais Mano, vai ter um vídeo aí, rapaziada Grave demais Vocês estão tão preparados Estão preparados Tem uns youtubers aí, mano, que eu convidei aí Mandaram um vídeo aí, parabéns Tá ligado, eles vão estar participando aí do vídeo E também vou colocar algumas cenas aí, mano Da minha festinha que teve que sentar aí Que tem na minha família e tal Que a minha mãe e a Gabi que organizaram Só pra mostrar pra vocês um pouquinho da vibe aí, rapaziada Eu tô tão feliz demais, mano E é isso, rapaziada Primeira vez que eu tô aparecendo aqui Mano, nunca ver existe dos seus sonhos É... Há um ano atrás, tá ligado No Natal, rapaziada Eu tinha perdido meu celular, mano Tava sem celular pra jogar Foi o Natal mais doido da vida de nós É o pior Natal da minha vida Mano, fiquei sem celular Não dava pra jogar Não tinha o que eu fazer Eu ia desistir do canal, tá ligado, rapaziada E aí, rapaziada Beleza, o PHzinho aqui Rapaziada, eu tô fazendo essa história aqui, mano Só pra avisar que Eu perdi meu celular, tá ligado Eu perdi ele no carro aí da Uber, tá ligado O cara não me respondeu ainda, mano Sabe Mas é bem provável de outra pessoa ter pegado meu celular aí, mano Que tenha acontecido alguma coisa, tá ligado Eu tô bem chateado, rapaziada Que tava dando tudo certo agora Até aqui pra minha carreira como influencer aí pra vocês Tava começando a andar as coisas, a dar tudo certo aí Mas fazer o que, né, mano? Deus sabe o que faz aí Então, se eu não responder no WhatsApp e no Instagram É por causa disso mesmo, tá ligado, rapaziada E eu vou ver se eu espero, mano Se eu consigo ter alguma E hoje nós estamos aqui, mano Batendo 100k E no último Natal eu tava com 97 mil os seus dois 97 mil inscritos, rapaziada Hoje eu tô indo aí, mano Que o seu prato inteiro aí Fala aí, rapaziada Mano, a prova viva tá aqui, tá ligado, rapaziada Pra vocês Por isso que nem se aprovam, eu falo Persistam Não desistam Mano, não importa o que as pessoas falem de você Você consegue, meu cria Tamo junto É, nós Pra falar melhor coisa, rapaziada Ah, é Segue nós aí nas redes sociais, né De cria ainda Porque agora o pai tá mostrando o rosto Tem que seguir lá no Instagram ArrobaPHZ.pc Tô interagindo com vocês lá direto Segue lá no TikTok também Que é PHZ.pc E Agarizade Obrigado no Instagram E o TikTok Gabriel Exatamente, rapaziada Segue nós lá Mano, o TikTok Eu só tô no vídeo Prabo, rapaziada E no Insta também Então me segue lá Já corre Bora pro vídeo Sem enrolação Tamo junto, rapaziada Mano, vocês Valeu, valeu, valeu O vídeo Fui Ah não, mano Não coloca Muito natural, velho Muito Fala, meu mano Pedro Só de boa, meu mano Que isso Que coisa boa Mano, parabéns aí, velho Tudo de bom Espero que tudo que tu tá Correndo atrás Tu consiga, tipo Conquistar, mano Tu é um moleque bom pra caramba, velho Nossa, tu é da hora demais, né Depois do que dia Que eu vi tua live lá, mano Eu comecei a te acompanhar, tá ligado Pô, tu é muito bravo, velho Papo reto Inspiração, mano Porque pra mim, velho Esse tipo de atitude Que tu tinha, tá ligado Tipo, dependendo das dificuldades Tu Tentar da tua forma, tá ligado Tentar correr atrás Pra mim é muito importante, tá ligado Isso é da hora demais, mano Então, mano Parabéns aí Por tudo que tu conquistou, tá ligado Eu te acompanho pra caramba, mano Vejo todos os teus stories Todos os teus highlights, tá ligado Depois daquele dia que eu vi tua live, mano Não teve como, tá ligado Comecei a te acompanhar de verdade Comecei até a te seguir Segui a Gabi também Que é, porra A Gabi ia mudar muito da hora, mano Ela que correu atrás pra caramba Me encheu de mensagem Pra mim te conhecer, tá ligado Depois, né Depois que eu fui lá na tua live Pô, nunca mais parei de assistir, tá ligado Sempre que eu tenho um tempinho assim Eu vejo, tá ligado Cara Parabéns aí Por tudo que tu conquistou Fiquei sabendo que você pegou 100k no Insta também 100k no Insta não 100k no YouTube, velho Instagram já deve estar perto também Caralho, mano Parabéns, mano Isso é muito da hora, mano Tá ligado Tipo Bater as suas mentes, mano Eu sei como é importante, tá ligado Pô, quando eu bati meu primeiro 100k Eu fiquei feliz demais, mesmo Demais, mesmo E, velho É muito da hora, mano É só o começo, mano Você vai ver, mano Quanto mais tu Quanto mais tu se dedicar Porra, mais você vai conquistar E isso vai te dar um combustível absurdo, mano Então, mano Não desiste, não Tudo que você precisar Tu pode entrar em contato comigo Com a minha mãe também Que eu sei que você tem contato com ela Qualquer coisa que você precisar Irmã, você pode entrar em contato comigo, mano Infelizmente eu não posso estar presente aí hoje Tá ligado? Mas Tamo junto, irmão Pô, tudo de bom Espero que Tudo, tudo, tudo Que você sonhe, realize, mano É isso, tamo junto, velho Salve João PHzinho, mano Parabéns, tá ligado? Parabéns aí pelo seu 100k Te desejo tudo de bom aí Só queria também estar dizendo pra você Que desde o momento que eu vi você lá Com 20 mil inscritos Fazendo live pra 30 pessoas Já foi onde eu vi que você tinha potencial Tá ligado? Que você estava Há mais de meses ali fazendo live E cada dia tentando, tá ligado? Então te desejo sucesso aí E queria também estar te dizendo Que esse 100k ainda é só o começo Você vai muito longe, tá ligado? Então é isso Tamo junto, é nóis Salve rapaziada Vindo aqui rapidinho no vídeo do PH Pra parabenizar ele pelos 100k Feliz pra caralho pelo irmão E é isso Mulher que é digno de tudo que tá ganhando Tudo que tá merecendo É um mulher que é dedicado Esforçado É um mulher que É digno de ser chamado de inspiração A gente se inspira tanto nele No game quanto fora E é isso que Que faz ele ser gigante Boa irmão, tamo junto E aí PH, beleza meu querido? Mano Caraca, velho 100 mil inscritos, mano Na moral, velho Parabéns por essa conquista Incrível que eu sei que você Sempre quis isso, mano E velho Que venha mais 100 mil 200, 300 1 milhão Esse ano ainda, irmão Fechou? Tamo junto e misturado Qualquer coisa Pode contar sempre comigo E parabéns Seu 100 mil, irmão Valeu Salve rapaziada Fra, fra aqui Passando pra parabenizar Meu irmãozinho PHzinho Rapaz, respeita É um homem Parabéns pelo 100k Que venha 200, 300 1 milhão, meu irmão Você merece E ó Tamo junto sempre Representando o cenário Pô, é nóis Fala pessoal Bom, pra você que não conheceu Eu sou tudo em comum E eu vim parabenizar o PHzinho Pelos 100k de inscritos Meus parabéns, cara É mais que merecido, mano É um mano Mais que esforçado É um cara humilde Sempre que eu falo Pô, mano Vamos gravar aqui Ele tipo, tira um tempo ali Pra dar essa moral pra mim É isso, meu mano Parabéns pelo seu 100k de inscritos Cara É igual eu falei, mano Muito mais que merecido Você é o cara, mano Enfim, meu mano Parabéns Cara Sua conquista é mais que merecedora Você é o cara Ai rapaziadinha do vídeo aí, mano Deixa o likezão aí Se inscreve no canal Rumo agora a um milhão É nóis, rapaziada Abraço tudo em comum E eu fui Prazer aparecer aqui nesse canal Salve, salve Que eu tenho que parabenizar O PHzinho aqui Que ela é linda Sério O cara merece tudo de bom Tentando bater o 100k E eu não tenho nem o que falar Tentando não é que é É droga, tá ligado Então Deixa o likezão O vídeo inteiro Hoje Estamos dando mais Ferros em máscara E não tem a face Tentando, 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 tentando I'll give you what you dream of Give you, give you what you dream of I know it's hard to believe I'll give you what you need And baby we can be what you want And it's alright with me But baby if you leave You don't have to worry I won't want you Ah, 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 you right Legendas por TIAGO ANDERSON